Olá, tudo bem com vocês? Está começando Identidade Feminina aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Esse é um programa em que você conhece as mulheres de destaque na nossa cidade e hoje estamos recebendo uma convidada, olha, muito especial. Cidinha Canzela, minha colega de trabalho, assistente social e assessora da Diretoria de Comunicação Social aqui da Câmara de São José do Rio Preto. Cidinha, é uma honra, uma alegria e um prazer muito grande estar recebendo você aqui no meu programa. Eu é que me sinto honrada por ter sido convidada para fazer parte desse programa aqui. Eu sei o quanto ele é importante e quantas pessoas maravilhosas têm passado por aqui para contar um pouco da sua história, para que as pessoas conheçam mais umas das outras, né? Parabéns, Cidinha. Cidinha, você tem uma história de vida muito bonita. Eu acho que por isso que a gente escolheu você para estar aqui hoje. Porque além de você ser uma profissional capacitada para a sua área, você tem um histórico de vida muito bacana. Tudo começou não aqui em Rio Preto, você não é daqui, veio de uma cidadezinha aqui da região. Isso, eu nasci na cidade de nome de Dracena, né? É estado de São Paulo também. E fica mais no interior ainda, né? Daqui uns 350 quilômetros daqui de São José do Rio Preto. Então tudo começou lá. Nasci lá, eu nasci na área rural, né? Onde eu tive umas séries de dificuldades que todo mundo tem, nada de anormal, né? Mas contando assim, na minha vida, para mim foi difícil, né? E eu tive que superar muitas coisas a partir dali, né? Até o dia que meu pai disse que nós viríamos para São José do Rio Preto, que eu nem imaginava o que era São José do Rio Preto, onde ficava, como era, nunca tinha vindo para cá. E depois de tanto sofrimento, porque ali eu colhi arroz, feijão, participei da vida rural por completa, sabe? Então teve momentos muito difíceis. Como eu não conhecia o outro lado, até que a gente acabava conformando, não, nunca me conformei. Tanto não me conformei, que o dia que eu vim para Rio Preto, eu falei, eu fui no lugar mais alto que tinha, né? Da roça. E eu falei, Deus, eu vou embora daqui, como o Senhor quer. Mas a minha vida jamais será a mesma. Quantos anos você tinha nessa época? Doze anos. Nossa, era só uma adolescente. E eu subi no lugar mais alto, porque eu sabia que, eu achava que ali, eu ia conseguir ter um contato maior com ele. Eu nunca me esqueço disso, ela me emociona quando eu falo. E realmente foi isso, né? Eu deixei daquela vida difícil. O que a gente, eu estudava, era rigorosa a minha família. Minha mãe nunca deixou que faltássemos na escola. Era muito longe da minha casa, até do sítio onde eu morava, até a escola. A gente, íamos todos os dias na escola, eu e meus irmãos, as minhas irmãs. E quando eu retornava, ela ficava em casa e eu ia para a roça ajudar meus pais, né? Então, era muito difícil. E tinha momentos de lazer lá, que eu falava que era o meu momento de lazer, mas que também servia de sobrevivência, que era a pesca, né? Que através da pesca, a gente também era mistura. Mas eu ia todos os dias, praticamente todos os dias, pescar com a minha avó. Era minha grande companheira de pescaria. Ah, que legal. Tem uma história interessante que você já contou para a gente aqui na TV, naqueles nossos momentos de descontração, que é como você assistia televisão. Hoje você está aparecendo na TV, sendo entrevistada. É verdade. Mas tem uma história interessante, como que você assistia TV? Conta para a gente, Cedila. Porque quando eu cheguei em São José do Rio Preto, não, em Dracena ainda, né? Quando a gente voltava da escola, passava na frente das casas e a gente ouvia aquele barulho. Daí um dia, eu falava, gente, mas como que esse pessoal conversa, né? Falando com a minha irmã e o meu irmão, quando nós estávamos votando. Aí eu olhei e falei, gente, vem cá ver. Era a televisão ligada. Aquilo foi uma coisa impressionante, tanto para mim quanto para eles. Daí a gente parava na frente e ficava olhando. Todos os dias, quando vinha na escola, era correndo para aquela casa. Porque se a gente andasse mais rápido, não perderíamos o horário de chegar em casa. Porque também tinha isso. A gente tinha o horário certo para chegar em casa, né? Pai e a mãe eram bem rigorosas para isso, né? Para preocupação, porque era muito longe, né? Então, eu comecei a ver televisão assim, parando na frente da casa das pessoas e olhando. Achava incrível, achava uma coisa fantástica, né? Cidinha, é bacana a gente ter essa história de superação, né? Mas eu queria que você contasse para a gente como que foi a sua chegada aqui em Rio Preto e como que começou a tua vida aqui, na nossa cidade. Também foi muito difícil. Por quê? Porque lá, eu morava no sítio e a gente, tudo que plantava, colhia, comia, né? Então, a gente tinha como sobreviver daquela forma. Eu não conhecia outra forma também de sobreviver. Você imaginava algumas coisas, mas não sabia, né? Chegando aqui em Rio Preto, não plantava, não colhia. Pouca coisa para comer. Aí eu fui trabalhar de doméstica. A minha mãe também foi trabalhar de doméstica. e uma outra irmã minha também. Nós fomos em sete irmãos, né? Sendo três mulheres e quatro homens. Os maiores foram trabalhar. E foi daí que a gente começou a ter uma vida talvez mais tranquila, mas faltava muita coisa, sabe? A gente não tinha, assim, acesso a muitas coisas que temos hoje. Essas propagandas de televisão, de lanches, que tinham muita vontade de comer tudo isso. E a gente não podia, né? Porque o dinheiro que a gente trazia era muito pouco. Uma família tão grande, numa casa, assim, muito... Não tinha acabamento na casa, não tinha porta, era tudo encostado. Então, era muito difícil. Então, nós fomos superando aos poucos, né? E aí a vida foi levando cada um para um canto. Aqueles irmãos meus, os menores, que não tinham condições de trabalhar, a minha mãe pedia para que eles ficassem nas empresas vizinhas ali onde moravam, de graça. Não precisava pagar absolutamente nada. Mas que eles pudessem ficar esse período que ela estivesse fora trabalhando, naqueles locais. Porque ali ela sabia que eles estavam em segurança, não estariam fazendo nada de errado, nem se envolvendo com pessoas. E aprender uma profissão também, né? E aprender uma profissão, inclusive, sendo assim, eu tenho um irmão que desde os sete anos de idade, ele está na mesma empresa. Porque ele ficou lá recolhendo o lixinho, só isso que ele fazia, ele limpa as lixeiras, né? E hoje ele é a gerente da empresa, até hoje. Olha, que maravilha. E ele vai se aposentar da própria empresa, né? E quando que a assistência social entrou na tua vida? Então, vindo para Rio Preto, eu trabalhei... Meu primeiro trabalho registrado foi com 14 anos de idade, né? Na Zemar. Tanto é por isso que eu me aposento tão rápido, tão rápido, digamos assim, mais rápido que muitas pessoas, né? Porque a gente trabalha tanto, acho que merecia estar aí que fosse antes. Mas eu já posso até ter esse privilégio de aposentar, não de uma forma muito agradável, mas tenho aí já. Então, comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? E ali eu trabalhei oito anos, né? Até lá aconteceu uma coisa interessante, porque quando eu cheguei, eu cheguei como arrematadeira na fábrica, né? Magra, magra, muito, magérrima, né? Então, eu ficava de pé o dia todo, a pressão caía, era aquela coisa. Mas tudo bem, eu superava tudo. Nada me deixava desanimada. E aí, num determinado momento, eu precisei assumir um setor que eu tinha que ensinar as pessoas a costurar. E eu nunca disse para os meus patrões que eu não sabia costurar. Tanto que eu não sei até hoje a costurar e eu não gosto de costura. Eu fiquei três meses num lugar onde eu não sabia fazer o trabalho e não sei até hoje. Ensinando. Ensinando as pessoas. É que as pessoas falavam, eles falavam assim, ah, você pode, senta aqui e me ensina. Imagina, com a capacidade que você tem, com o teu potencial. Tantos anos aqui, você não sabe fazer? Eu sabia explicar, mas eu não sabia fazer. E eu fiquei três meses e subi de cargo. Mas assim, você tinha uma função importante que era incentivar. Eu incentivava. Porque eu acho que você fazer as pessoas descobrirem o seu talento também é uma função. Porque às vezes a pessoa sabe fazer, mas ela tem medo, não tem quem incentiva. E olha que papel importante que você teve nesse momento para essas pessoas. Foi bacana, porque eu nunca sentei para ensinar, porque eu não sabia, não podia ensinar uma coisa que eu não sabia. E como é que eu ia justificar estar no cargo daquele e não saber fazer o trabalho. Mas eu sabia explicar. Até hoje eu sei explicar. Se quiser, só perguntar. Nessa época que você foi modelo? Um pouco antes dessa época, eu desfilava. Eu era bonita. É bonita isso, né? Eu era bonita. Eu tinha um corpo bom, muito bom. E naquela época, até hoje é muito difícil quem entra nessa área, né? E naquela época era muito divertido. Desfilava muito na região. O que a gente ganhava? Nós ganhávamos roupas, bijuterias. Aquilo que você desfilava, você ganhava. E era uma turma, e era agradável, né? Mas foi por pouco tempo isso. Não durou muito, né? Aí vim trabalhar na Zemar. Depois eu fui trabalhar na Baiuca, logo que começou, nos anos 80. Que é muito conhecida até hoje, né? Já não é mais do mesmo dono, né? Para quem eu trabalhei. Eu trabalhei lá há quatro anos. Foi aí que eu conheci o pai do meu filho. Nós tivemos um relacionamento. Fiquei grávida. Tem um menino, um rapaz hoje de 25 anos de idade. Foi por seu companheiro, né? Meu amigo, meu companheiro. É com ele que eu choro, é com ele que eu dou risada, é com ele que eu abraço, beijo. É tudo com ele, entendeu? Tanto eu com ele, ele comigo. Então, nossos problemas, nós discutimos juntos, dois, né? E sempre chegamos à conclusão disso juntos. É meu amigo, meu companheiro. Foi aí que veio o serviço social. Porque eu tinha que preencher um vazio. Porque, na verdade, eu queria construir realmente uma família. O pai dele, na época, era muito rico. Se eu fosse uma mulher caça-níquel, vamos dizer dessa forma, né? Hoje eu teria uma vida muito tranquila, uma financeiramente. Porque, na época, ele era bastante rico. Mas eu não queria a riqueza dele, a safadeza dele. Eu queria uma família. E não combinava o jeito dele ser com aquilo que eu sonhava para mim e para o meu filho. Então, eu preferi deixar tudo isso de lado. Ele, a riqueza dele, as mulheres, tudo aquilo que ele queria utilizar. Que ele achava que era importante para ele. E fui viver a minha vida com o meu filho. Muito difícil também. Que é uma família diferente, mas você construiu a família com ele. Construí a minha família com ele, com o meu filho. E daí eu falei, tenho que fazer alguma coisa. Eu vou estudar. E fui para o serviço social. O serviço social é a minha paixão. Porque eu adoro as pessoas. Eu adoro trabalhar. Sou uma pessoa que, quem não me conhece, também não me aceita com muita facilidade. Porque eu sou uma pessoa mais... Não sei se eu sou tão dura assim, mas eu sou mais séria. Mas é o meu jeito de ser. Eu não posso mudar aquilo que não tem jeito de mudar. Essa é a Cisinha Canzela. Eu gosto das coisas muito certas, muito corretas. Não vou dizer que eu não erro. Erro muito. E sei que eu vou errar demais ainda. Mas eu procuro errar o menos possível. Principalmente quando se trata de pessoas. Porque você não pode criar expectativas falsas nas pessoas. Exatamente. Você não pode criar momentos que você não vai poder ajudar. Isso é horrível, né? Daí eu entrei na política. E todo mundo fala, mas política é isso, né? Engana. Não. Não é isso. Não precisa ser isso, né? Não precisa e não é. Entendeu? Então você pode ser uma excelente política. Uma excelente pessoa. Uma excelente mãe. Uma excelente filha. Uma excelente amiga. Isso é mentira, tá? Agora, eu não posso mudar a minha maneira de ser. Eu sou uma pessoa mais cerca. Talvez isso impeça um pouco as pessoas de chegarem. Mas tudo aquilo que eu posso fazer para melhorar e também para mudar, como você disse, eu faço. Eu trabalhei muitos anos no executivo, né? Comecei lá na época do nosso prefeito, na época do Edinho Araújo. E eu ficava no serviço social. Eu assessorava a Secretaria de Assistência Social. E ali, sempre tem aquelas pessoas que, como elas não, sei lá, não têm a adaptação correta onde elas estão, ou porque deu algum problema, eles acabam falando que as pessoas vão ficar mais escanteio, à disposição. É essa palavra que eles usam, né? À disposição. E eu falava, meu Deus. Aí, um dia, ligaram para mim. Esse dia, tem uma pessoa assim, assim, e ele precisa ser, estar num lugar para trabalhar, ele não pode ficar parado. Falei, então, manda para mim que eu vou ver o que eu posso fazer, né? Aí, mandou. E ele veio. E você sabe que o arquivo nosso, na época da Secretaria, era referência na prefeitura? Olha. Porque a pessoa fez isso. Mas a gente sabe por quê? Porque a gente tem que acreditar. Porque não existe um ser humano na face da Terra que não tenha o teu potencial. É verdade. Às vezes, aquilo que você está pedindo para ele, é demais para ele. Ele não dá conta. E, às vezes, ele vem e se surpreende. Faz melhor ainda. É verdade. Entendeu? Então, eu vejo as pessoas dessa forma. Não, para mim, não existe uma pessoa no mundo que não tenha capacidade. O que nós temos é que saber dar oportunidade para cada uma delas. Exatamente. E acho uma coisa também que a gente sempre conversa muito, que você sempre concorda comigo, é a gente não ver as pessoas com os olhos dos outros. A gente tem que dar oportunidade para ver com os nossos próprios olhos. Porque todos merecem oportunidades, né? Quando você vê a pessoa com os olhos dos outros, você julga. Eu acho que julgar as pessoas é muito complicado. Você não pode julgar ninguém. Porque você também está para ser julgado. Você também está para ser observado. Entendeu? Então, se coloca no lugar. A dor é muito grande. Eu tenho 51 anos de idade. Eu estou na política há mais de 20 anos. Eu não estou na política, eu nasci para ser política. Eu estou na política porque eu fui, aos poucos, entrando nesse meio político, através dos trabalhos que a gente desenvolve, né? Dentro da prefeitura, que eu estou há muitos anos na prefeitura, graças a Deus. Agora na Câmara Municipal. Sempre fui muito bem recebida, sempre fui muito respeitada dentro do meu trabalho. Mas sempre exigido a mim, respeito. Porque se você não exige, você não é respeitada. Eu estou no meio político e algumas pessoas dizem, mas o meio político é sujo, eu não sei o quê. Não, não é no meio político que é sujo. A sujeira vem de onde você permite que ela esteja. Seja você médico, seja você política, seja você professora. Em qualquer ambiente, né? Em qualquer ambiente. Depende da gente, de nós pessoas. Então, não. Tem pessoas boníssimas na política, pessoas incríveis. Eu não tenho nada que falar com quem eu convivo, com quem eu convivi e com quem estou convivendo politicamente. Cidinha, daqui a pouco a gente vai continuar conversando. Ok. Você não pode perder essa experiência de vida, esse exemplo de pessoa que é a Cidinha Canzela. Identidade feminina. Vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Não sai daí. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar para lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp. Identidade feminina está de volta aqui pela TV Câmara de São José do Rio Preto. Hoje estamos recebendo uma convidada muito especial. Cidinha Canzela, nossa amiga de trabalho, trabalha com a gente aqui na Câmara Municipal, também é assistente social e trabalha já há muitos anos nessa área. Eu me lembro que eu era repórter Cidinha e você trabalhava com o prefeito Edinho Araújo. Na época, vocês fizeram um trabalho extremamente, eu digo para as pessoas que estão nos assistindo, extremamente importante com os moradores de rua e a gente acompanhava esse trabalho. Como que foi para você realizar isso naquela época? Para mim, falar que foi bom trabalhar com moradores de rua, não, porque a gente não gostaria que as pessoas tivessem uma situação dessa na vida, né? Tem que morar na rua, tudo. Porque existe uma diferença entre morador de rua e pessoas que estão na rua, né? O morador de rua é aquele que fez a opção de morar na rua e não tem jeito. Ele tem também um perfil, um comportamento diferente daquele um que vai para a rua ali para usar droga, ou para pedir, ou para vender, enfim, N situações. Foi muito importante esse trabalho, porque na época, o prefeito da época Edinho, ele passou esse trabalho com exclusividade para que eu cuidasse disso pessoalmente. Então, eu tinha uma equipe, né, junto comigo, que me ajudou muito, porque outra coisa que eu falo é que não existe nenhum super-homem, nenhuma super-mulher. Ninguém faz absolutamente nada se não tiver colaboração de outras pessoas. Equipe, trabalha em equipe, né? Isso, e temos que respeitar, porque cada um tem uma ideia, cada um tem uma força, uma forma de trabalhar e de mostrar o trabalho que ele sabe fazer. Então, mediante essa equipe, nós tínhamos vários trabalhos, buscávamos as informações dessas pessoas, de onde eles vieram e por que eles estavam em São José do Rio Preto. Ouvimos as histórias deles e aí sim faríamos... Foi feito um estudo na época com perfil, né, desses moradores. É, lembra, você era repórter, você fez várias entrevistas, eu dei muitas entrevistas. Muitas. Durante a gestão deles sobre o morador de rua também, né? E nós fizemos uma pesquisa, nós tínhamos catalogado todos, cada um deles, o nome, de onde veio, por que estava aqui, qual era a dificuldade, enfim. Mediante essas informações, daí a gente fazia, nós fazíamos, assim, propostas para eles, para que eles pudessem, então, ou queriam retornar para a casa deles, a gente ouvia. Aquilo que era possível fazer, fazia. A única coisa que a gente dizia para eles é que não podiam continuar ali onde estavam. E aí nós começamos a ter a casa de apoio, onde eles também passavam noites, dormiam, até chegar o momento de trabalhar. Arrumavam os trabalhos junto com eles, nunca sozinhos, vamos lá arrumar um trabalho para a pessoa. A pessoa tem que participar, porque é aquele negócio que nós estávamos falando agora há pouco. Você não pode dizer para a pessoa o que ela tem que fazer ou o que ela precisa fazer. Ela tem que descobrir também o que é importante para ela, o que é bom e o que não é. Se ele veio buscar um trabalho e não teve oportunidade de arrumar esse trabalho, então, aí daí a gente pode entrar para estar ajudando. Então, tinha a pensão durante um mês, aí tinha um projeto, que era uma parceria que a prefeitura tinha na época, então, pagava-se esse mês de aluguel para ele, para ele ficar nessa pensão. No próximo salário, ele já dava conta, ele mesmo pagava, entendeu? Então, era assim, você não dava tudo de graça para ele. Vocês ensinavam a pescar, como diz o ditado. Isso, uma parceria. Então, eu lembro perfeitamente, e a gente sempre fala isso. Ele ligava para mim, não tinha horário. Podia ser de manhã, tarde, noite, madrugada. Não podia ver ninguém na rua que ligava para a Cidinha. Cidinha, tem um problema lá no tal lugar, assim, assim, assado. Tudo bem. Eu levantava, se tivesse que levantar, buscava saber o que estava acontecendo. Resolvia o problema, ligava para ele e dizia, está resolvido o problema. Então, era muito interessante. Era um trabalho, assim, bem difícil, porque você lida com a emoção da pessoa. Você não sabe com quem, você está mexendo também. Mas tudo é a forma que você trabalha, né? Você trabalha com respeito, você recebe respeito. Você trabalha com carinho, você recebe carinho. É verdade. Cidinha, e você teve participação na implantação de um projeto aqui em Rio Preto, que eu tenho um carinho muito especial, porque minha família tem um histórico de adoção, que é o projeto TEIA, que é um projeto importante para essas crianças que são retiradas das famílias, né? E você tem um carinho especial por esse projeto até hoje? Muito. Porque esse projeto, ele foi criado nessa, na época que eu estava ajudando a assessorar a Secretaria de Assistência, né? Naquele momento. Eu participei da elaboração do projeto, participei da implantação do projeto e participei o período todo que eu fiquei na Secretaria. É um projeto fantástico. Também é um projeto que eu não gostaria nunca que existisse, né? Porque é muito difícil você ver crianças ter que sair da sua família porque não tem condições de estar junto, ou porque é por causa da droga, por maus tratos de alguma outra forma, ou por doença, enfim, existem algumas situações. Eu adoraria que não existisse de forma alguma. Mas graças a Deus que existe, porque a violência está aí, a droga está aí, infelizmente, atingindo famílias e mais famílias. E as crianças não têm culpa disso, né? Então o projeto tem é esse. Ele busca, através do fórum, que é feito todo um trabalho, né? Só através da prefeitura. Os funcionários são da prefeitura. As casas que recebem essas crianças também são mantidas totalmente pela prefeitura. E eles vão para o lugar seguro, onde a gente tem as mães sociais, que cuidam dessas crianças. Se não me engano, se eu não estiver muito enganada, até 10 ou 12 crianças por casa, né? E ali eles têm todo um, na medida do possível, às vezes até do impossível, né? Um convívio familiar mesmo. E a disposição da justiça, alguns para adoção já, e outros para poder criar esse vínculo que precisa ser criado junto às suas famílias, que no momento não estão podendo recebê-los. Eu adoro esse projeto. Tem a Cooper Lagos também, né? Também. Que você participou da implantação da Cooper Lagos. Na elaboração do projeto, na implantação, e trabalhamos muito, foi muito difícil. É um projeto fantástico, maravilhoso, que você busca, cada um que está lá, está buscando a sua independência, cuidando do seu próprio negócio, porque a Cooper Lagos nada mais é do que uma empresa, vamos dizer assim. Que cada um sabe que aquilo lá pertence a eles, cada um deles que estão lá dentro, né? Então, trabalhar essa consciência com eles, para que eles pudessem buscar essas melhorias, realmente foi muito importante. E depois, eu trabalhei isso na gestão da Edwin, depois do Dr. Valdomir também, tive o privilégio de trabalhar durante alguns anos, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, né? No trânsito também você ficou? Fiquei, assessorei, fui assessora do Dr. Capelo. Dr. Capelo, uma graça de pessoa, um homem assim, muito humilde, muito humano, muito bom trabalhar com ele. Uma pessoa bem agradável, sabe? É incrível, eu adoro ele. Depois eu vim com o Lima Bueno, na Secretaria do Meio Ambiente, que trabalhei assessorando a questão das cooperativas também. Ali nós fizemos algumas mudanças, tivemos oportunidade de fazer algumas mudanças, que acredito que foram importantes, porque pela forma com que está acontecendo hoje, eu vejo que foi importante, né? E participei um pouco mais disso. Não dá para agradar todo mundo, mas se você consegue agradar a maioria, não é agradar. Se você consegue fazer um trabalho onde a maioria pode estar melhorando a sua condição de vida, é o que interessa. Eu acho que aqueles que não querem vir, aqueles que não aceitam, já não posso responder, porque também a gente não faz milagre. É verdade. Eu sempre digo assim, eu tenho o nome de santa, mas faço milagre. Cidinha, você tem uma parceria muito grande com o Padre Ernesto, da Paróquia Nossa Senhora do Brasil, e você ajuda ele no projeto que tem lá com as crianças, e o amor, o carinho, a dedicação, a gente vê isso diariamente, nós que trabalhamos com você. Porque a Cidinha, ela está na diretoria de comunicação, e a diretoria de comunicação, assim, a mesa do diretor de comunicação, que é o Matheus, está de um lado, a minha está do outro, a Cidinha está no meio, e o Jé, que é o meu assessor. Então, a gente trabalha juntos, a gente vê a sua dedicação, o carinho, que você chega contando das crianças e tal. Isso, na verdade, acho que move a gente, né? Você que, assim, talvez não sei se você queria tocar nesse assunto, mas você passa por um problema de saúde, mas a gente sabe que isso te dá força para continuar, para cuidar da sua saúde, para estar bem, é fazer o bem para as pessoas. Eu falo que, você vê, o meu problema de saúde, ele chegou de uma forma muito agressiva, né? E que nem eu imaginava que pudesse existir, sendo uma doença rara, que ninguém consegue explicar também muito bem, a medicina já disse que não tem, assim, avanços em relação a isso. Mas todos os meus trabalhos, eu falo que faz parte do meu tratamento, é meu remédio. Então, as pessoas falam, você mesmo, né? O da Cidinha, dá uma parada. Mas eu sei que se eu parar, para mim é difícil. Como eles acham, dentro da medicina, que todo esse problema que veio para mim agora, na questão da saúde, da doença, é emocional? Se eu paro, emocionalmente vai me abalar, né? Trabalhar com o Padre Ernesto é um prazer imenso. Porque ele é um padre que tem uma abertura muito grande, uma visão, ele é empreendedor, ele vê lá na frente, ele não é aquela pessoa que fica parada. Então, você dá ideias e ele abraça. Isso é muito importante. Eu acho que a gente trabalhar em um lugar que você só fala amém, 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 não precisa ser na igreja, em qualquer lugar, né? Isso não vai te levar a lugar nenhum, e nem a empresa, nem o lugar onde você está trabalhando. Porque, como eu disse, não existe nem o super-homem, nem a super-mulher. Cada um tem ideia. O projeto é maravilhoso. Nós trabalhamos com crianças de 6 a 12 anos de idade, e eles ficam lá conosco, e eu cuido muito pessoalmente desse projeto, junto com ele, né? Então, eu não sou a presidente, faço parte da diretoria, eu sou a secretária da diretoria. Mas eu cuido de tudo pessoalmente. Então, tudo para mim é maravilhoso. Tudo o que se tem que fazer para melhorar, a gente faz. Inclusive, nós conseguimos agora o nosso registro no Conselho Municipal de Assistência. Também queremos agradecer, claro, né? O presidente da Câmara, o vereador Fábio Marcondes, que foi a pessoa que nos motivou mesmo, que levou a gente a ter esse registro, que é tão importante para qualquer instituição que existir, né? Seja em Rio Preto ou em qualquer lugar, ter esse registro. Cedinha, já que você tocou no nome do presidente Fábio Marcondes, a parceria entre vocês, você já conheceu o Fábio antes de vir para cá? Porque a parceria entre vocês foi algo que deu muito certo, assim. Ideias. Não sei se é porque o Fábio é uma pessoa aberta a ouvir, mas, assim, é uma parceria que você pode dizer que já é um sucesso, né? Eu trabalhava antes de vir para cá, eu assessorei o deputado federal Eleus Sparrow, uma pessoa graciosíssima, um homem de uma hombridade, de uma honestidade, sabe assim? Eu fiquei encantada com ele. Aí o Fábio me convidou para trabalhar na época. Não conhecia o Fábio, assim. Conhecia da mídia, né? Que a gente lia, jornal, essa coisa toda. Mas eu tenho um contato maior com ele, falar, olha, eu vou trabalhar, mas eu conheço o Fábio. Não conhecia. Mas foi muito bom, porque ele me convidou, foi falar comigo e tudo. Eu aceitei vir trabalhar com ele. E realmente é uma parceria agradável, muito boa. Eu sinto, cada vez que eu vou falar com ele, que eu só vou falar quando eu preciso também, porque eu não sou daquelas que, ah, eu vou ficar puxando o saco de ninguém. Não, eu estou aqui para trabalhar. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar porque eu... E ele nem gosta disso também, né? E ele nem gosta disso, graças a Deus, né? Porque isso para mim é importante. Porque quando a pessoa gosta disso, você pode ter certeza. Pessoas do meu perfil não ficam na equipe de trabalho. Entendeu? Porque o meu perfil é outro. Do nosso perfil. Do nosso perfil, né? É outro. Eu não tenho muita paciência para isso. Eu quero trabalhar e quero mostrar a que vem. Então é uma pessoa que me inspirou, assim, uma confiança muito grande. Eu tenho um respeito muito grande por ele, pela Dani, a esposa dele, que é uma gracinha que eu nunca tinha nem visto na vida. Primeira vez que encontrei com ela, parecia que eu conhecia ela. A base familiar que ele tem é impressionante. A base familiar que ele tem é uma coisa impressionante. Ele é uma pessoa, ele é muito humano. Então eu vejo as pessoas chegarem para ele para falar, perguntar algumas coisas. E ele oferece ajuda e ajuda mesmo. Quantas pessoas nesse período. Eu também já vi muitas vezes. É, então, nesse período que estamos juntos aí, trabalhando, e eu falo assim, Dinha, o Fábio ajudou. O Cidinha, o Fábio ajudou. Ajudar sim a pessoa. E ele não fala isso para a gente. Porque tem ajudas ali, que é assim, da pessoa viver mesmo, sabe? E ele não fala. Porque realmente, o trabalho dele não é isso, ficar divulgando as coisas que ele faz. Ele tem que mostrar isso, ele tem feito. Ele tem mostrado, porque cuidar da presidência da Câmara não é fácil, né? Existem muitas situações que tem que ter jogo de cintura e muita inteligência. Isso ele tem feito com maestria. Porque tem pessoas como você do lado. Então assim é mais fácil. Ai, nosso tempo acabou, infelizmente. Ai, que pena. Eu queria falar mais, tem tanta coisa ainda. Mas eu queria agradecer. Dizer que você é uma pessoa muito especial. Obrigada. Para mim, como mulher, como mãe, como exemplo de profissional. Vai sempre ser, independentemente de nós continuarmos trabalhando juntas, futuramente ou não. E que foi um momento muito agradável estar aqui com você. Eu tenho certeza que esse programa vai ser a maior audiência. Deus te abençoe muito. Amém. Obrigada. Um beijo para todos os meninos que estão trabalhando aqui. São meus colegas. Colega não. Eu detesto essa palavra colega. Amigos. Nós somos amigos. Quando você diz colega, colega não é nada. Colega é uma coisa muito vulgar, eu acho. Mas amigos é diferente. Porque nós estamos todos no mesmo barco. E o importante de tudo, não sei se eu posso falar mais um pouquinho, é que todo mundo respeita aqui, né? Quem é concursado e quem não é. Isso é muito importante. Eu sei que eu estou, eu não sou. Mas eu passo, mas eu deixo meu marquinho. Linda. Obrigada. De nada. Com essa mensagem bonita, com esse exemplo lindo da Cidia Canzela, a gente encerra a Identidade Feminina de hoje. Você pode ajudar a fazer o nosso próximo programa, ligando para a gente, mandando um e-mail, batendo aquele papo bacana e dando a sua sugestão. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON